Eu conheço a realidade, tem candidatos aí que dizem que são pobres. Como que são pobres se nascerem em berço de ouro? Mas, eu quero dizer pra vocês, nasci do outro lado do Rio de São Sinal. A minha condição de vida não era diferente de muitos dos nossos irmãos. Até parece que nasci na condição de estudo. Foi muita luta da minha família. Foi muita luta nossa. E é isso que nos engrandece e que nos traz aqui para dizer pra vocês que conheçam a realidade. Que pobre se sou pobres, porque nasciam na cidade, a minha casa foi pequena. Vinha caminhando pelos caminhos, atravessando o rio para estudar em Mosaico. Passei eu, minha família, todas as entidades que passam estudar em Mosaico. E eu cheguei em Mosaico, fui até mais, estivei até em São Luís, fui pra fora do São Luís, fui estudar no Rio de Janeiro, fui estudar em São Paulo, em Brasília. Mas sempre retornei para mim, para mim, para mim preparar. E isto me engrandece. Agora eles dizem que são pobres. Como que foram pobres? Quem não conhece a família Calvé, que sempre teve grandiosos empreendimentos em Mosaico. Quem não conhece o ex-grande doutor de Mosaico. Que quando nasceu seus filhos já era homem rico. Porque era difícil ter um doutor em Mosaico. E se hoje eles se falam na condição de pobre, porque eles souberam tomar conta do negócio que era deles. E por isso que hoje, eles querem levar a nossa bagunça. Tem que dizer que São Paulo, se eles não souberam tomar conta do que tiveram, como é que eles vão tomar conta da administração do município. Não tem que ter que ter isso. Isso aí. Aí, meus amigos, os nossos colegas, eu nem sabia que falavam tanto isso. Dizem que o que eu sempre uso é chegar na hora, mas é chegar na hora mesmo. É chegar na hora da vitória! Vocês têm andado muito conosco. Vocês sabem da nossa situação. Nós temos sido intensados. Volto a repetir o que eu disse aqui sem semana. Pela manhã, bem cedo, já está o Silvestre, 4h30 da manhã, e a gente começa a caminhar pelas ruas. Vamos trabalhando até as sete horas da manhã. Depois, começamos a receber nossos amigos. Almoçamos pela rua. E olha, as comidas me sentem muito gostosas. Muito obrigado. Estou engordando mais. À tarde, saímos da nossa militância encaminhada das visitas. À noite, começamos mais reuniões. Terminamos ainda com grandes convícipes. E aí, nós temos feito o todo possível para ganhar as eleições. E vocês todos estão nos acompanhando e mudando. E os setinhos e grandes. E daí, ainda tem mais. E às vezes, eu tenho uma visita. Eu sou devolta de Nossa Senhora. E o dia 7 de outubro é o dia de Nossa Senhora. E ela é a arte do nosso tempo. Nós queremos falar aqui para os evangélicos que nos acompanham e que são tantos. Agradecer a todos vocês em dizer que este é nossos amigos. Nós precisamos também e vamos valorizar. A todos vocês, evangélicos. Porque nós sabemos que vocês aqui lutam pela paz e pela harmonia das vidas. E a gente, nossa, se orgulha de todos vocês. Em dizer a todos vocês, evangélicos. Que vão trabalhar junto conosco na Prefeitura. Porque irão trazer a paz, vão fazer parte da segurança, guardiã e cidadão dos jovens mozareiros. Vou falar para vocês, minhas amigas, minhas queridas amigas. Que mulheres têm que votar em mim. E os homens têm que nos proteger também.